Aí galera, fizeram um recapiamento nessa subidinha aqui, a subidinha aqui era feia, hein? Ah, feia é apelido. Pensa nas panelas alhadas de buraco, tudo afundado, aquele asfalto da Tupeba, modelo 2025. Aí até a entrada do posto aqui, pessoal. Tá vendo como ficou top, ó? Quero o que era pra eles fazerem e a 040 fazer a mesma coisa. A BR-040. Mesma coisa. A BR-040. 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 Tá vendo aqui, ó, fizeram uma gambiarra ali, pode ver que tem um tampo ao buraco, você vê que a massa asfáltica mais escura. E a parte afundada, e a parte pra trás dela tá afundada, ó, nosso solavaco. Então você vê que é coisa... Chamar os pagadores de pedágio de trouxa. 16 horas e 53 minutos, as órbitas tá na 040, enfim, eu não cheguei nem em Varginha ainda, pessoal. Foi embora, matou a minha segunda-feira. 18 horas e 54 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas tinha outra concessionária, pessoal, que eu ouvi no rádio, tinha outra concessionária que ia sumir. Não sei se o nome ia continuar sendo o mesmo, via 040, ou vai mudar de nome. Mas vamos ver qual que vai ser o resultado dessa outra aí. Qual que vai ser o resultado dessa outra. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ou se vai ser outra 040, outra Bahia na vida, outra da 116. Tchau. 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 Levantei de manhã, levei a Mel Pra fazer o exame Porque ela tinha feito o exame de sangue Uma vez E tava normal Pessoal Aí no segundo exame que eu fiz Quando foi fazer a limpezinha nos dentes As plaquetas Tava meia baixa Meia confusa Aí Fez a limpezinha nos dentes Deu tudo certo, graças a Deus E aí pra tirar a dúvida pessoal Se era variações comum Que pode acontecer Tinha que fazer outro exame Por causa da doença de carrapato Pessoal Isso ocorre por causa da doença de carrapato As plaquetas ficam baixas Vai ficando fracas Daqui a pouco não tá comendo E vai até morrer E aí beleza Mas as minhas tá reagindo normal A Mel Comendo tudo, tudo normal Vocês vêem o tamanho do buchinho Depois da janta Dá pra vocês terem uma base aí pessoal No Instagram tem No Instagram tem ela no Instagram E aí o que aconteceu? Aí levei ela sábado de manhã Fez o exame de sangue Aí de tarde, até quando foi de tarde Tava pronto Graças a Deus tudo bem Tudo tranquilo Tudo beleza Pessoal Não tem variações Não tem nada Tá normal As vezes ansiedade Não tinha que fazer o exame Fazer a limpezinha Tomar anestesia e tal Mas tudo bem Graças a Deus pessoal E aí voltei embora pra casa Deixei a Mel em casa Deixei elas em casa No sábado de manhã Aí catei o bojão de gás Que tava vazio lá em casa Coloquei no carro Passei e fui no depósito de gás Comprei gás Já era umas oito De alguma coisa já Comprei gás Aí tinha um galão de água vazio em casa Já levei junto já também Subi na transportadora Coloquei o bojão de gás na carreta Vou testar os registros Eu registrei vazando pessoal Foi uma briga pra mim Poder resolver ele Beleza Consegui resolver Aí passei no Depósito Comprei água no sábado Passei no mercado Passei na loja Na loja 100 Paguei a prestação Que vence agora dia 27 Como eu ia sair hoje dia 22 Ela ia vencer E eu não ia tá aí pra pagar Aí passei Já paguei a prestação Passei na casa de ração Comprei ração pra minhas cachorrinhas Pra Mel e a Melissa Comprei ração pros Os PET da Estrados Abandonado pessoal Comprei ração pra eles também Aí já comprei outro registrinho pessoal Do bojão de gás Comprei um outro Que ele é mais Mais grosso Ele é mais grosso A saída dele pessoal Então a mangueira vai encaixar certinho Do que esse que eu tenho Ele é mais fino Tem dois tipos Tem um que a saída dele é mais fina E o outro a saída é mais grossa O correto é o que a saída é mais grossa Que aí ela encaixa certinho na mangueira Ou você dá aperto na braçadeira Na braçadeirinha Se você usa esse outro que eu tenho pessoal Você aperta muito a braçadeira Às vezes acaba despanando a braçadeira Porque ele é muito fino a saída dele E a mangueira já é mais É aquelas mangueiras Eu comprei aquelas mangueiras de De oxigênio pessoal De soda, de oxigênio Eu comprei aquelas Aquelas mangueiras Daquela lá Aquela vermelha de oxigênio De cilindro de solda Aquela é resistente Pessoal top E aí cheguei em casa de novo Fui fazer almoço tudo Fiz almoço Fui almocei Enquanto o almoço tava fazendo Eu fui lavando roupa Aí lavei a roupa As roupas que eu tinha da estrada Que era da estrada Que é pra mim voltar de novo também Almocei pessoal Comecei uma hora Duas horas da tarde no curso Fui parar seis horas da tarde Aí voltei sete horas Fiz a última hora de aula Renovando o curso de transporte De produtos perigosos Aí eu tenho o curso Transporte coletivo de passageiros Também pessoal Aí nessa viagem agora O dia que eu chegar de volta Eu vou renovar o Transporte coletivo de passageiros Que é pra ônibus E o produto E o produto é perigoso Eu tenho os dois cursos Mas tava vencido Pessoal Venceu na pandemia Na época da pandemia Tranca tudo Fica em casa Ninguém não pode se misturar Não pode se aglomerar Acabei não conseguindo renovar E não consigo E não ia conseguir Porque eu vim pra estrada E aí eu consegui Aí a autoescola agora Eles tem o sistema Que faz online Eles te mandam o link Você entra no link Já vai tá o cadastro Seu tudo Só faz o reconhecimento Facial Já vai tá lá o cadastro Porque a autoescola Faz tudo o cadastro E libera pra você E aí você faz online Mas pra renovar É 16 horas O curso móvel O transporte coletivo De passageiros Provavelmente é 16 horas Também pessoal Pra renovar Provavelmente é 16 horas Também E agora eu voltando Eu vou renovar O transporte coletivo De passageiros Aí fica O meu currículo Fortalecido Se precisar ir pra um ônibus Aí vai Se precisar No transporte De produtos perigosos Aí vai também Não tem erro Aí carrega o que parecer Aí dirige qualquer veículo E transporta Qualquer tipo de carga E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas foi corrido, pessoal E domingo Terminei também Finalizei o curso no domingo Que eu fiz um pouco na quinta Na quarta, quinta Sexta, sábado e domingo Então é um total de 16 horas Você tem que concluir as 16 horas Mas matou eu, pessoal Era pra mim ter carregado sexta-feira Eu cheguei lá no pátio da transportadora Meio dia, meio dia e pouco Como o gestor de carga Fez uma gambiarra lá, pessoal Ele fez uma gambiarra Que ele acabou arrumando uma carga Pra carreta que ia sair no sábado Que ia sair sábado Pro Recife Ele fez o que? Arrumou uma carga pro cara carregar ali em São Paulo Ali pra Poço de Calda, Minas Gerais Ó pra você ver o serviço E aí o cara carregou lá Chegou ali em Poço de Calda Na quarta noite E ele foi descarregar Na quinta-feira de tarde, pessoal Na quinta-feira de tarde Aí ele chegou lá à noite E não carregou na quinta Era pra carregar a carreta dele na quinta E a minha carregar na sexta O jeito que eu cheguei lá Meio dia e meio Na transportadora Era pra mim ter ido direto na empresa Carregado Deixado a carreta no pátio carregada Aí hoje, segunda-feira Eu tinha saído Cinco horas da manhã Enfim, eu fui sair da empresa Enfim, aí teve que carregar Outra carreta que atrasou Por causa dessa Dessa bendita, dessa carga Que esse cara Que esse gestor pegou Carregar outra carreta Na sexta Atrasou tudo E eu fiquei pra hoje Eu tô com sete horas De viagem atrasada Na média aí De trezentos e cinquenta quilômetros Atrasado Essas horas Era pra mim Pra frente de Ribeirão das Neves Quase chegando aí Pra Por perto De umas seis horas da tarde Eu tá na 135, pessoal Quando fosse oito horas Eu tava ali em Corinto Enfim, oito horas Eu vou tá aqui na Fernão Dias ainda Por causa Dessa cagada Que esse cara fez E eu tenho dia Pra me descarregar lá Eu tenho que tá no Recife Quinta-feira Só que você acha que eu vou virar A noite sem dormir, pessoal Pra tampar o buraco dele Não vou não Eu vou fazer o meu serviço Vou cumprir a lei Porque se eu estourar o horário O pessoal vai tomar a multa Ainda vai sobrar a multa Pra mim pagar ainda Por que que eu tô falando isso? Porque ninguém não falou nada O patrão não se manifestou O gestor que arrumou a carga Que fez a anarquia Não se manifestou Tá todo mundo quietinho Deixa que o Márcio se vira Eles vai vir a hora Que a água bater na bunda Que eles vai vir amanhã Que eu não vou conseguir chegar Cumprir na lei, não Se for sem cumprir a lei Estourar o horário Eu chego, pessoal Mas e aí? Quem que se responsabiliza? Até agora Ninguém não se manifestou Bom, então Eu não vou tomar a linha de frente A minha obrigação é o quê? Eu sei qual que é o meu serviço Ele pegou a carga E mandou a outra carreta Ir pra posse de cauda Sendo que a carreta Ia carregar pra sair sábado Então, quer dizer Ele que escolheu O que ele ia fazer A decisão foi dele Ele que optou Por correr o risco Aí, beleza Ele foi A carreta não conseguiu Carregar na quinta E era pra carregar Eu na sexta Teve que carregar Outra carreta Que sair no sábado Bom, resumindo A escolha dele Prejudicou A minha A minha viagem Então, quer dizer O que que eu vou fazer? Nada Eu vou fazer a minha obrigação Que é chegar no cliente Que é chegar no cliente Com a carga Em perfeitas condições Sem avaria O caminhão Minha obrigação Cumprir a lei Fora isso É eles que tomam atitude Se eles falam Da carga Da mercadoria Da mercadoria Aí quando eles Vão vir amanhã Que eu não chego Aí vamos ver Se eles tomam Alguma atitude Se eles se manifestam Porque se eles Não se manifestar Se der pra chegar Eu vou chegar Se não der Eu descarrego Na sexta-feira Não tem problema nenhum Se o cara sabe Que a carreta Vai carregar Pra sair no sábado Na quinta-feira Por que que ele vai pegar Uma medida De uma carga Só pra dizer Pro patrão Que tá Que é Que é Que é bom De serviço Porque esse gestor É novato O pessoal Começou agora Isso aí é pra mostrar Pro patrão Que ele é bom Ó Já ajeitou Tá carga Já apunhou A carreta Pra carregar Ele quer mostrar Serviço Nas costas Dos outros Ele quer mostrar Serviço Nas costas Dos outros Então se der Pra chegar Eu vou chegar Se não der Eu não vou chegar E pronto Ah fulano Mas por que que você não chegou Por que que eu não cheguei Pergunta pro ciclano Por que que eu não cheguei A carreta Também era pra carregar Na sexta-feira Eu fui carregar Na segunda-feira Eu fui sair Era meio-dia Sendo que era pra mim De sair de 5 horas Da manhã Muitas vezes Nós sai 4 horas Da manhã Pessoal Mas se eu saísse 5 horas da manhã Passava Abastecia Quando fosse 8 horas Na sexta-feira Uma hora 2 horas da tarde Eu tava no cliente Agora como eu tô aí Na média De 7 horas Atrasado Eu vou chegar no cliente Lá com as 10 horas Da noite Na quinta-feira Se eles quiserem Descarregar Descarrega Se não quiser Descarregar Na quinta Descarrega Na sexta Não tem problema Nenhum Já viu Que a entrada Nossa amizade Continua a mesma Olha uns tampa Buraco aí Pessoal Melhorou Pessoal Não ficou Aquele sol Lavando Apesar que isso não pode Elogiar muito Mas ficou bom Pessoal Ficou tolo Mas é isso aí Galera Um abraço aí Pessoal Deus abençoe Que resumo E tá por aí Mas essa vai ser A pegada Dessa vez 17 horas e 17 minutos Aqui né Tá quase chegando Em Três Corações Três Corações 22 de julho 2024 Mais um mês aí Bem dizendo o prego Mais um mês aí Pessoal Tchau Tá vendo aqui Fizeram o recapeamento Também Tá vendo pessoal Ó Se eles fazerem Uma massa asfáltica De qualidade Dura muito tempo Pessoal Só não pode fazer Aquelas porcaria Mal feita Que não dura Aí 3, 4, 5 meses Aí tá buraqueira De novo E é gasto E dinheiro Que jogado fora Pessoal Quando você faz Um serviço Mal feito É dinheiro Jogado fora Pessoal E aí Muita Muita Amém. 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 Aí a faixa da esquerda também fizeram aí, pessoal, tá vendo? Já melhorou alguma coisa aí, galera. Um abraço, pessoal.